Olha a quantidade e variedade de tapetes, eu sou na Simplastique. Você encontra tapetes de todos os tipos, texturas, tamanhos, capachos, da maneira que você imaginar. E agora também com uma novidade, feito sob medida, é isso mesmo, Célio? Isso mesmo, tapete feito sob medida. Você traz a medida e a gente faz o tapete de acordo com a sua necessidade. Olha só que bacana, gente. Aqui você sabe, né? Além disso, as cortinas você encontra, tanto as prontas, como você encontra todo o material para fabricar a sua cortina. Tecidos os mais diversos possíveis, os arranjos, também o varão, da maneira que você preferir, não é mesmo, Célio? Isso, e fazemos também sob medida. E fazem sob medida para você. Olha que bacana, né? Aqui você sabe que o preço é caprichado, o parcelamento também caprichado, tudo para você decorar a casa toda, gastando pouco e com aquele atendimento de primeira. Papéis de parede, uma infinidade de papéis, gente, para quarto infantil, para sala, para diversos ambientes da sua casa. Olha que bacana esse daqui para criançada, bem colorido, muita coisa show e com preço mais que especial aqui na Simplastique. Porque, é claro, né? Bom preço, sim para o bom preço. Sim, é Simplastique. Sim para o melhor preço, sim para o melhor atendimento, sim para Simplastique. Então vem correndo aproveitar. Endereço? Avenida Otávio Braga de Mesquita, 412, esquina Caduque de Caxias, aqui na Vila Fátima. E o telefone? 2468-8030. É claro, é Simplastique. Simplastique, vem. Simplastique, vem.